aí que é o batalhão de polícia militar exatamente ai vixe vamo fingir que nós vem no batalhão vambora vambora como é que bota a roupa como é que bota a roupa não sei qual é a roupa se tem roupa ai é que a brincadeira com os cara pensa ai 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 ó deixa eu ver ai tá bom né tá bom vambora não tá bom não mas tá bom né continente sai continente ouviram dois pirangas mas os placidats de um branco bravo é turbante e o sol da liberdade raio sujo sentido fala pessoal aqui quem tá falando é o sargento Gutierrez aí me mandaram aqui para passar uma missão altamente pelicular para cada um dos indivíduos em específico tão me entendendo positivo senhor fala assim estamos entendendo capitão eu gostei desse daqui ficou um crime meio de vergonha alheia que ninguém respondeu mas esse daqui pelo menos responde sim sim eu respeito todo mundo pode ter o capital barbudo mas não eu vou te matar se você dá mais um soco nele para o outro semana dele peraí cara para de ser chato parou cara o bilatra bota mano a cabeça ai bom tomou o que é isso guarda capitão sai daí rapaz sai daí rapaz toma até aí o pai ó capitão vem correndo o pilatra bota a mão na cabeça ai Bota a mão na cabeça aí. Bora. Não, olha pra mim aqui e manda a cabeça. Vem cá. Vem embora, parado. E aí? Hã? Ô, capitão, parece que não é isso. E aí da situação? Cabei com o batalhão também. Cabei com o batalhão porque ninguém respeita quem merece. Você sabe qual é a primeira ordem do batalhão? Qual, senhor? Seu polícia, aquele caralho gemado ali tá matando todo mundo, ó. De novo, gente. De novo. Aí! Para, eu não fiz nada. Toma. Rapaz, ai. Ai, rapaz. Ai, morri. Ai, que reta na frente aí, cara. Não, não. Tem um carinho lá, alguma coisinha lá. O que é isso? Carre! Nossa, essa segunda aí eu tirei tudo errado, velho. Eu já tenho histórico com aquela policial ali, pô. Que eu já fiz na Arquia ali. Ah, nossa. Pior coração, acelera igual vida real, velho. Nossa, aquela mulher ali. Não deu pra acertá-la, não. Que guerra de cego. Matar todo mundo, velho. Toma. Aê, rapaz. Você tá maluco, rapaz. Eu volto pra pegar. E toma ali. E toma ali. Tá reservido. Nossa, isso aqui foi muito bom, velho. Isso aqui foi emocionante. Eita. Foi emocionante. Pra que eu arranca o muro ali da loja. Ah, vamos aproveitar que nós tá de viatura, né, turma? Vamos fazer aquela clássica que vocês gostam de ser. Vocês sabem qual que é, né? Eu vou fingir que eu sou polícia. É só botar a roupa de polícia e parar os abobrados. Olha, esquisito. Vai, monta aí. Monta aí. Ah, velho. Você morreu? Ah, não. Carrega o hospital aí. Eu morri. Eu ia chamar você pra virar político, velho, cara. Eu levo eu aí, pelo amor de Deus. Levo no hospital aí. Por quê? Você morreu no hospital aí, velho? Ah, não. Ah, não, velho. Eu tava de foda bicicletinha aqui, velho. Vou chamar o médico. Pera, vou chamar o médico. Homem atropelado... Homem atropelado na praça. Segue a localização. Chama no médico aqui, cara. Você também entra na frente do carro automobilizado da polícia? Não, não. Eu tava de bicicleta. Achei que era polícia. Eu ia falar, polícia, roubaram meu carro. Eu ia chamar você pra ser meu brother aqui, velho. Não, então, velho. Chama aí, ajuda eu lá e vamos fazer a loucura. E você é polícia, cara? Você não é polícia, não. Sou nada. Chame o médico aí, cara. Eu vou dar um pulo ali. O médico tá vindo aí. Não, mas você... Ó, você vai ter que me pagar 2.500 que minha perna quebrou. Fechou, fechou. Espera aí chegar aí agora. Se não vir, chama DM aí. Foi mal, tamo junto. Pior que eu nem ia atropelar ele de sacanagem, povo. Eu ia chamar ele pra ser meu parceiro mesmo. Só que pro cara ser meu parceiro, né? Ele tem que ser resistente. Então vamos pro próximo teste. Ah, na roça! Isso aí, isso aí. Quer ser a polícia, cara? Eu não, mano. É louco, rapaz grosso. Deixa ele pra lá, então. Você não vai ter nada também. Ó, o cara não cai não, povo. Eu vou pegar ele. Nossa, passou lamendo agora. Toma! Não vai ser a polícia, então não vai ser nada, então. Bobão, bobão, bobão. Teu cabelo parece uma cebola, cara. Toma! Pilatra! Ele ainda xingou ainda, não sei se vocês ouviram. Ai, ai, eu sou chato nesse jogo, viu? Ó o outro chavecando amanhã. Tudo certo aí, moço? Esse rapaz tá te mexendo? Não, mano. Ele tá me pagando um programa aqui. Opa, desculpa. Tô aqui agora, tô aqui agora. Tenho que falar alguma coisa, policial. Não, pera aí. Fala de novo, você. Fala alguma coisa aí, seu policial. Fala aí, moço. Oi, o que que tá precisando? Ih, o que é isso? Você também precisa do serviço? O que que você faz? Você pede bolo, ó? Confecciona bolo? Ah, eu faço o que você pedir. Então vai se lascar, então, seu pilantra. É isso. Vamos lá, povo. Eu tô me desfocando. Vamos sozinho mesmo, que eu não achei parceiro hoje, viu? Deixa eu esconder essa viatura mais ou menos aqui, só pra ninguém roubar, porque tem outros pilantra igual eu aqui também. Vamos vir aqui na lojinha e vamos pra transformação. Mil milhão de anos depois... Aê, rapaz. Segurança pública aí, ó. O cabelo ainda passou o chapéu ali, ó. Mas tá bom, dá pra enganar os mocorongos. Vamos catar a nossa viatura magnífica agora e chinela pra cidade e vamos rodear, ver se nós achamos tontos. Amigão! Pode encostar ali? Porra. Aí tá secanagem com a minha cara, né? Por quê? Ah, não. Bota aí, rapidinho. Sirene não pega, velho, não. Ih, sem querer. Caraca, peraí. Tu é uma viatura. Ah, peraí. Toma. X9 aí, ó. O X9 aí, ó. Bora, bora. Ixi, ele falou que ia vingar e vingou mesmo. Sem querer, sem querer. Peraí, rapaz. Vambora, vambora, pô. Bora, deixa eu me tirar uma roupa de polícia, pode? Deixa os caras querendo atirar em mim, cara. Tá atirando mesmo, peraí. Cuidado, cuidado. Aí, deu pra matar os dois, eu acho. Quem que eu sei que tá aqui atrás? Deixa o vestirouba de polícia também, vou virar polícia. Aí, arrumei. Deixa eu virar polícia também, peraí. Aí, turma, pra quem não sabe, aquele X9 ali do dia azul, vou botar um clipezinho aí do vídeo de ontem. Esse cara tava lá na mecânica e ele me dedou assim de graça, tipo, muito de graça. Aí, agora, em uma situação inusitada, encontrei ele. Tomou tiro. Alguém aqui, o que que aconteceu aqui, né? Esse é o cara batendo ali, ó. O cara batendo ali. Para aqui. Esse de cabelo rosa aí, ó. Ó, ele puxou a arma. Aqui mesmo, lá no mercado. Mentira, mentira. Ele puxou a arma. Tá mentindo aí, ó. Tá mentindo aí, ó. Tá mentindo aí, por ele. Mentira. Alguém viu isso, gente? Não. Não vi não. Não, não, não. Como que você pegou esse carro? Eu sou a polícia, né? Ah, você é a polícia? Sou, sou. Quer me recrutar? Bora. Eu sou teu aluno, então. Você é o comandante. Vamos lá. Primeira coisa, para ser o meu aluno, tem que andar trajado de polícia. Beleza. Agora tu, viado. Vai mais, cara. Ei, doidão. Ei, vacilo. Ah, eu sei. Tá rendido. Rendido, rendido. Mão pra cima. Ah, meu saco. Se puxar, vai tomar. Vai tomar. Vai render, não? Vai, não? Bora. Corta. Ai, ai. Os caras vêm atrás, cara. Toma. Nossa, matou os oito, cara. Pulete, não é eu não, pulete, cara. Aqui tá, aqui tá.